Fomos de Corolla 2024, essa já é a nova geração com facelift, eu queria mostrar o interior para vocês, olha aí que bacana, essa versão é XRX, ela conta aí com esse interior claro, bem legal, com detalhe aqui em preto, o Corolla vem com sua chave presencial, liga aqui no botão de start, ele agora vem com o painel 100% em TFT, a central multimídia bacana também aqui, conta aí com ar condicionado digital, câmbio automático, graças a Deus o freio agora é no botão, tirar aquela coisa ridícula que era o freio no pé, a Toyota melhorou aí, escutou bem a galera né, então olha aí, aqui é soft touch, aqui continua sendo plástico, aqui também é forradinho, o interior é bem legal, o carro conta ainda com o teto solar, volante multifunções, alguns detalhes dele em black piano, aqui no interior, é tanto interior de porta, como as maçanetas não, é pintura mesmo, aqui também é em black piano, então esse aqui é o interior do Corolla Cross 2024, e eu queria mostrar um detalhe para vocês, não sei se repararam ou não, mas esse carro veio para cá para a gente fazer a aplicação de insufilme, e nós usamos a linha premium nele né, seria a linha de nanocerâmica, olha a qualidade interna de visão que tem esse insufilme, no caso para brisa é 50% e as laterais é G20, olha aí, praticamente transparente de dentro, realmente essas linhas são fantásticas, essa versão aqui é a XRX, mas ela não é a híbrida, ela é a combustão 100%, vendo aqui ó, a soleira, vem com o LED, o LED realmente pecou a Toyota em não colocar LED né, nesse painel, nos forros de porta, ia ficar bem legal o acabamento, ia ficar bacana aí, mas Toyota sabe como é que é né, eles sempre seguram, e o que eu achei a maior mudança realmente, foi aqui, foi na frente, os faróis são bem bonitos, olha aí, segue aqui uns LEDs aqui, bem legal, só dá um giro no carro, mas assim, a mudança foi praticamente isso aí, foi pouca coisa, roda varo 18, na traseira também mudou quase nada, o escapamento continua exposto, só pintaram mesmo na frente dele, solzinho, então assim, tem que tirar o chapéu, graças a Deus eles escutaram aí a crítica, tiraram o freio de mão, que era no pé, que era ridículo, sem condição, parece uma pampa velha, não tem condição, e é isso aí, esse é o Corolla 2024, que passou por aqui, o primeiro que passa por aqui, nessa configuração,